Vou mostrar pra vocês como é que é a composição do preço da gasolina. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o 30% de ICMS não é cobrado sobre o valor da gasolina que sai da refinaria. Ela sai da refinaria custando R$ 2,0299, ou R$ 2,03, para arredondar. Bom, aí vem a vigarice. Os postos, o consumidor paga o ICMS, não é sobre o preço do combustível. Não é sobre os dois. É sobre o preço que o governo acha que será vendido. Galera, tá vendo aí? Esse aí que seria o preço, ó, sem os impostos. Aí sabe o que acontece hoje? Hoje o povo brasileiro paga imposto pra ficar bancando político. Então você que precisa mexer, mexer nos três poderes. Eu vou entender quando esse país tá quebrado. Eu tô vendo muito governador falando que o Estado tá quebrado, igual o meu aqui de Minas Gerais, falando que o Estado tá quebrado. O Estado tá quebrado, bancando ainda auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mudança, auxílio saúde. O país tá quebrado. Eu, quando era pequeno, meu pai tinha empresa. E nós íamos todo final de semana, nós só saímos em Maurício aqui na minha cidade de Vinó, que é muito tradicional. Aí a minha empresa, meu pai quebrou. Aí meu pai pegou pra nós e falou assim, minha mãe, agora você vai fazer comida em casa, não vai ter jeito mais da gente sair. Eu vou entender quando esse país estiver quebrado de verdade, a hora que eu ver, sabe, salário de político atrasado, que nunca atrasa, né, político não recebendo auxílio moradia, judiciário não recebendo essa pouca vergonha que recebe, essa quantidade que é milicário. Aí eu vou entender que o país tá quebrado. O país não tá quebrado, o país sempre foi roubado. É totalmente diferente. Então, governador de Minas Gerais, vamos reduzir o ICMS. Você é liberal, você prometeu isso na campanha que reduzir, não só de Minas Gerais. Agora é a hora do povo brasileiro pegar, compartilhar esse vídeo, sabe, mobilizar toda a nação brasileira pra pedir todos os governadores do Brasil pra reduzir o imposto. Tem que reduzir. O brasileiro não tem que pagar cinco reais de gasolina pra político, não. Sabe, o político tem que pagar a conta, não é o brasileiro que vai pagar a conta mais, não. Chega de palhaçada. Então, cobre do seu governador. Já começou a campanha, já tem dois governadores do estado que vai reduzir. Então, que todos os governadores façam isso. Todo poder aí manda do povo. Se o povo brasileiro alertar, não querer pagar mais gasolina de quatro e tanto, quase cinco reais, vocês vão pagar a gasolina daquilo ali, ó, R$ 2,49. Compartilha esse vídeo pra chegar em cada governador do estado, chegar no presidente, pra gente reduzir isso aí, beleza? Contem comigo, deputado Sador Coitinho.